Muitas gerações de sul-matogrossenses cresceram ao som de Délia e Delinha e nos tempos de grande sucesso eles excursionaram por todo o país. Na distância em que vivo, separado de você, vivo triste, apaixonado, com vontade de lhe ver. Você é flor, eu sou orvalho, acariciando o seu perfume, cada gota é saudade, amor, despreza e ciúme. Nosso amor é comparado com o sol e com a lua, quando eu chego você sai e a distância continua. Nosso amor diz bem na terra e na água não continua, nosso amor tem a distância do sol e da lua. Eu sou o sol A chama ardente do calor Eu sou a lua Mega e mansa inteirinha feita de amor Nosso amor é comparado com o sol e com a lua. Nosso amor é comparado com o sol e com a lua. Quando eu chego você sai e quando eu chego você sai e a distância continua. Nosso amor diz bem na terra e na água não continua. Nosso amor tem a distância do sol e da lua. Eu sou o sol Eu sou o sol A chama ardente do calor Eu sou o sol 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 Este é o porquê que a distância continua. Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol